Jesus sofreu Mas quem errou fui eu A dor dos cravos gravado em seus pés Em suas mãos Jesus sofreu Mas quem errou fui eu A dor dos cravos gravado em seus pés E em suas mãos Por que escolheu amor? Sofreu Morrido por amor Soldados mil Puseram em seus ombros uma cruz Soltem o ladrão A multidão gritava Soltem barrabás Cuspiram em seu rosto ensambretado Sofreu calado Pelos meus pecados Foi o amor A sua maior dor Jesus sofreu Mas realmente quem errou Foi você e eu Foi o amor A sua maior dor Jesus sofreu Mas realmente quem errou Foi você e eu Soldados mil Soldados mil Puseram em seus ombros Uma cruz Soltem o ladrão Soltem o ladrão A multidão gritava Soltem barrabás Cuspiram em seu rosto Cuspiram em seu rosto ensambretado Sofreu calado Pelos meus pecados Foi o amor A sua maior dor A sua maior dor Jesus sofreu Mas realmente quem errou Foi você e eu Foi o amor Foi o amor A sua maior dor A sua maior dor Jesus sofreu Mas realmente quem errou Foi você e eu Foi o amor 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 Foi o amor